Gabriel, o Gabriel ensina muito sobre previsibilidade, ele agora está focando mais na parte técnica e mecânica, mas ele ensina muito bem sobre previsibilidade, fala um pouco Gabriel sobre isso. Com certeza, quando a gente fala de previsibilidade, alguns conceitos a gente precisa ter em prática, primeiro, não dá mais para o profissional falar que o mercado mudou, não dá mais para o profissional da refrigeração viver só de verão. Todo mundo sabe que quando eu tenho altas temperaturas, eu tenho uma demanda maior de manutenção corretiva, eu tenho manutenção, às vezes, instalação, ou seja, tem maior temperatura, maior demanda. E no mercado hoje, o profissional que está ligado nesse mercado, ele não fica preso só nisso, então ele tem no inverno uma opção, ou seja, ele se programa no verão para no inverno ele ter para o serviço. Bom, mas o que eu faço? Eu deixo de instalar no verão? Não, ao contrário, você instala no verão, mas você pode trabalhar, por exemplo, com manutenção preventiva, ou seja, hoje, quem está assistindo a gente aí, você já tem seus contratos de manutenção preventiva? Não tem? Não tem porquê. Por que você não está tendo resultado no inverno? Porque você não se preparou no verão. Uau, com certeza. E o resultado do seu próximo inverno vai começar nesse inverno agora. Com certeza. Ah, Gabriel, mas eu não estou conseguindo trabalhar no inverno, então trabalha esse inverno, se prepara agora, vai prospectar cliente para contar de manutenção preventiva. E, Gabriel, mas como é que eu faço? Quanta ferramenta tem hoje? Cara, com manutenção preventiva você evita quebra precoce, ou seja, o equipamento não vai parar a qualquer hora. Eu tenho um servidor, um data center, ou seja, eu tenho dados ali. Imagina se parar aquele equipamento. Eu tenho uma câmera fria. Ah, Gabriel, eu não trabalho com refrigação. Ok. Eu tenho, por exemplo, uma sala de um diretor que não pode parar, eu tenho uma sala importante. Então, por que você não oferece para o seu cliente essa constância do equipamento não quebrar a qualquer hora? Com a manutenção preventiva você elimina isso. Consumo de energia. Todo mundo sabe que quando eu tenho um condensador entupido de sujeira, aquilo vai levar demais o consumo. O compressor trabalha sem parar, né? Trabalha sem parar, sai fora dos limites de operação, aí depois eu quebro um compressor, porque o meu condensador está sujo. Ou por motivo de um capacitor, de um ventilador que está com problema, eu paro uma unidade, aí eu posso até danificar um compressor. Então, são coisas simples que evitam quebra. E por que você não está oferecendo isso hoje para o seu cliente? O que está faltando? Então, o que a galera precisa entender é o seguinte, o resultado do próximo inverno depende desse inverno aqui. Se prepara, oferece. Ah, PEMOC, ah, Gabriel, mas aqui... Tem sempre aquela desculpa, ah, Gabriel, mas aqui não tem fiscalização. Se os meus alunos estivessem olhando para fiscalização, nenhum tinha fechado o contrato. Sim, sim. Porque o que vende não é a fiscalização. Não adianta o cara chegar na frente do cliente e falar assim, ó, se você não fizer o PEMOC, você vai ser multado. Não adianta querer vender contrato assim, esquece, não vai ter resultado.